Olá, eu sou Arnaldo Marques, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu vou falar sobre a expansão do terceiro olho. Todo pesquisador já se deparou com esta questão. Eu vou contar um fato que aconteceu comigo há muito tempo e é um relato que está presente no meu canal. Após sair do trabalho, terminou o expediente e naquele momento de bate-papo, a minha consciência foi transferida para o meu psicosoma, o meu corpo emocional. Por alguns milésimos de segundos eu comecei a visualizar um grupo de consciência. Eu não conseguia ver com detalhes a sua forma física, eu via o entorno energético dos seus corpos. O interessante disto que eu observava, até as roupas, pois como eles eram pequenos, as consciências desencarnadas, que já se encontram em locais mais tranquilos, em locais felizes, que já ultrapassaram as questões emocionais, não são grandes, têm o seu corpo energético pequeno. Então, eles aparentavam ter ali um metro e pouco, um metro e vinte, no máximo. E a energia de seus corpos estava vinculada às suas vestes. Então, eu via o contorno do vestido dessas consciências, das roupas. Então, eu via aquela energia um pouco leitosa, mas que se destacava bastante. Mas, ao mesmo tempo, após retornar, eu percebi que não tinha se passado muito tempo ou tempo nenhum. Pois o tempo, ele é uma forma do homem se encontrar no próprio espaço. Quando a minha consciência foi transferida para o psicossoma, me pareceu que estar imerso naquela realidade, o tempo não passava. E foi uma questão... O tempo pareceu que se dividiu. Enquanto eu estava lá, observando esse grupo de consciências, eu pude sentir a energia que eles me enviavam. Era de saudade, de preocupação. Então, eles queriam que eu visse eles, que eu pudesse sentir a presença deles. É algo que você acaba sentindo, captando, ao longo das questões que você faz consigo mesmo. Você se questiona quem eram aquelas consciências, porque eles estavam ali, que grupo era aquele, e as informações vão chegando. As informações voltam. As informações, aquele processo, aquela experiência, ela continua. Ela vai se expandindo, ela vai e respostas vão chegando, quanto àquele momento que você viveu. Então, como eu já disse em meu canal, nenhuma experiência, ela termina quando despertamos no corpo físico. Ela vai continuar, Às vezes, por décadas. Tive experiências que se completaram, que eu pude fazer uma leitura dos seus fatos, do que aconteceu anos depois. Aquela experiência voltava com muita força, e se completava. E eu conseguia fazer uma leitura do que aconteceu naquele momento. Então, eu tenho relatos em meu canal, que provavelmente, a compreensão, em sua totalidade, só vai se manifestar após o desencarne. Porém, até o momento do desencarne, as informações, quanto àquele fato, vai chegando aos poucos. Dependendo da minha sintonia, de como eu me sintonizo com aquele fato, com o que aconteceu. Então, dentro das minhas experiências, não a parte teórica em livros. A manifestação do terceiro olho, ela se completa entre a clarividência, e esta capacidade, de enxergar e compreender, o que está acontecendo. Então, a partir do momento que você se sintoniza com, o seu corpo energético, que tem uma capacidade de compreensão, daquela realidade, você tem que estar atento para os ensinamentos, que aquela vivência, trarão para você. Então, a compreensão, do que vem a ser o terceiro olho, é muito maior, do que, puramente, está escrito em livros. Mas, é bom que você tenha uma noção para que você dê o primeiro passo naquela direção. Então, você vai encontrar uma teoria muito grande, porém, a compreensão, ela se fará necessária a partir do momento que você começa a vivenciar. Então, por mais que, a literatura me diga uma coisa, eu observo, também, dentro daquele espectro, criando perspectivas, muito pessoais. Exemplo, quando eu participei de um resgate, que as consciências estavam em regiões densas. Durante a manhã, eu fui intuído a enviar energia para um grupo de consciências, que estavam em áreas densas, para fazer um resgate. A equipe espiritual se aproximou, senti a presença, liberei energia para esse grupo de consciências. A partir daquele momento, eu me vinculei, não só aos mentores, aos amparadores que estavam, ao grupo de consciências que estavam ali, mas também a todo aquele grupo de consciências que estavam sendo resgatados. Durante o dia, eu ia recebendo freches de imagens dessa experiência. Foi algo espetacular para mim. Minha consciência era transferida, e eu conseguia ver as expressões emocionais daquelas consciências que estavam em fila, subindo o morro, passando por gretas entre o que parecia ser uma pedra e uma região escura, densa. Eu conseguia, a minha consciência dava sobrevoos em cima daquele grupo de consciência. Eu acompanhava aquele processo, depois eu retornava. Algumas horas depois, a minha consciência se manifestava próximo àquele grupo. Eu era retirado do que eu estivesse fazendo. Se eu estivesse fazendo comida, se eu estivesse cozinhando, minha consciência se transferia. Até o momento que parte do grupo começou a querer desistir, pois aquela caminhada estava muito difícil para eles. Aquela fuga estava muito difícil. Eles têm muito medo. Eu podia sentir o medo daquele grupo de consciência. Nesse momento, eu fui intuído a enviar mais energia. Eu retornei e fui intuído a enviar mais energia para aquele grupo de consciência. Eu me sintonizei com eles, conversei com aquele grupo de consciência, enviei uma conversa. Eu disse que era comum aquelas dúvidas, aquele medo iria passar, eles iriam encontrar os seus antepassados. Eles iam para um local melhor, sem aquele medo, sem aquela angústia que eles estavam acostumados. Retornaram à caminhada. Enviei mais energia para aquele grupo. Eu pude acompanhar, retornei ao meu corpo físico. Horas depois, eu me sintonizei com aquele grupo também, assim novamente, no topo dessa montanha que eles estavam subindo. O mais interessante estava por acontecer minha consciência estava no topo dessa montanha. Eu olhei para baixo, era uma parte de pedra, uma montanha com uma pedra muito íngreme. E lá embaixo, rente ao mar, tinha uma estrada muito fina onde havia um veículo e uma consciência vestida de branco, esperando eles já. Já estavam à espera dessa consciência. eu me recordo como se eu tivesse vivido essa experiência hoje. A gente está muito viva. O desespero desse grupo de consciências descendo para escapar daquela realidade. Tropeçando, rolando, eles conseguiram se libertar. Quando eles encontraram esse grupo de consciências, a minha consciência, o meu olhar se voltou para aquele vale escuro. no momento que eu tentei visualizar aquele vale escuro, eu senti a mudança vibracional, a densificação da energia daquele local. Que aqui no corpo físico a gente entende como frio esta mudança de energia. Eu consegui sentir frio quando a minha consciência mudou de vibração no topo daquele morro, no topo daquela montanha próximo ao mar. Então, estas são manifestações do terceiro olho que engrobam um grupo de experiências. Não é uma, não existe uma definição moldada que possa ser explicada dentro de um contexto apenas. São várias experiências que você vai captando ao longo da sua vida que vai se completando a este significado. Então, este contato com o seu psicosoma e todas as diferentes experiências que você tem mostram a você que o significado é apenas um limite criado por todos nós. é muito maior, é muito vasto todas as formas de significados. Quando nós pensamos em significados dentro de um limite racional humano, é algo com começo, meio e fim. Ok? Forte abraço! Tchau! Tchau!